É assim, vai novinho, assim, ó Valeu! E agora, é? Valeu, valeu! Tô chegando! Aí, eu cheguei lá, cheguei lá É! Estarado! 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 Dizendo a fé! Olha aqui no meu barril, pra tudo O meu barril, pra tudo É barril, tá aí Malucudo, mundo Bate na mão, na mão Bate na mão, alemão Bate na mão, na mão Vem deza com o coração É barril, pra tudo Olha a mão, ela Bate na mão, neve na mão Não, não, não Parые na mão, não Vem deza com o coração Vem deza bradinho! Be�, Dani, Mari Vem deza-os lá Um lugar que era E você acordou Parou! Até quando eu fiz Foi o pior Dizendo a rap buko O cursed Gorda Lu The Real Dizendo a rap Tentalu Dá-lhe É me tirar, é? Foi quando eu me enlouquecer E passou Deixa, 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 deixa Deixa, 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 deixa Ela tava falando tudo Que era pra fora Deixa, 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 deixa Deixa, deixa, deixa E só se não ouvir Os presos estão querendo mais Só colocando o preso E todo na banqueira Não vai fazer E vem a mazinha Se chamar um beijo Não vai com merecer Que eu faço valer a pena Não vai com merecer Que eu faço valer a pena Minha cabecinha eu quero Olha pra virando Escolheu o seu celular Foi quando eu me enlouquecer E passou que é prazer Deixa, 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 deixa Foi, deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, 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 deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Estou continuando toda hora Né, com aquelas carras aí Aqui quando eu me enlouquecer 내윰, 민aniビ, na paulo Vou deixar ver, deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa eu ver Vou deixar, deixa Deixa, deixa, deixa Deixa eu ver Vem o que é que é que é melhor Quer não? Quer não? Cada um que eu faço Tos tá tudo, Edward Aunuz lá que jięcy, Que é nós Vamos ter que vencer Música 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 Quem é perfeito, os dois aqui viram e a gente vai pro tiro. Vamos lá! Gerecer! Mas eu não quero um tiro, um tiro! Fica! Eu tô de panão da verdade! Fica! Ó, tá fraco, tá fraco, né gente? Vamos andar de novo! É geral! Ó, não cura quem não faz, não vai dar, hein? Vamos andar assim! É! É isso mesmo! Ó, quem fazia nos quatro aí, tem? Quem fazia da tricolor? Ó. QuemARCÊ JOINT É TACI COMINGO! Eu não quero tiro, um tiro! Eu só neediam! Eu só te falar da verdade... E a outra! Me tá firmando consigo no오! Só tá te olhando de tracidando! Eu sangro, eu sangro tem! Vou ir a minha fã! Tá deidona! Tá deidona! Eu tá doidona! Bebe dois capos de lixo e faz o pé Gaviazona, Gata Doisdrona Gata Doisdrona, Giava Parasquita Ele vai ser o... GnC! Vem que vem! Tá em manhã dançando aqui agora É... Vou já dormir, ó Oh, 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 oh Vida de minha alma Tá chorando? Ok? Tá pra te falar da na cima indo Fala do sábado Ok? Tem um vale, ó Pode passar, ó Pode passar, ó Pode passar, ó Pode continuar Que diga-me porque lá já você só quer acabar Será que pra alguém é essa noite ser a minha adorada? O tempo já está passando, fico desesperado Por isso não tem esse sol, não tem o ex, o seu divento Só em pensar que vou ficar sozinho e você não tem o ex, o seu divento Os olhos são capazes de você Só em pensar que vou ficar sozinho e você não tem o ex, o seu divento Pega-te, meu amor, mas não dá, por favor, eu te quero Eu faço isso a ti, eu quero que você queira ouvir É que tu é minha querida, você é a que ele te dá Pago mais do que eu, que tu não é possível Ele não quer te amar, ele só quer te amar Até acabar minha alma Não importa quanto tem a tua face, ela é sempre chamada Geraldo, vai com o suco aí, ó, fecha a mão, mudou a garrafa É tudo rosa, valeu, filha Explica-me por que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu Não importa quem não quer essa dor, isso é minha amada Solando O tempo já está passando, fico desesperado Por isso não me tem Não quer esse sofrimento, nunca tá indo até ajudar Por isso não quero que você queira, tá minha atividade Só quero que eu tenha zero Só quero que eu tenha nenhuma É tudo rosa, vou ficar sozinho Me alí pra sempre, sem traço Por isso não quero que vocêédia, que eu, que eu que, que eu não quero Agorafuada La outra major Baiai Nutri Você lembra que eu estou fazendo Ti Sony Genesis Ele fazer reina o nosso O nosso amor Acorda com amor Eu vou sentir Eu quero que você É algo que ele não é minha querida Pela que ele te dá A maior coisa que ele é Que sou a resistência Ele não quer ser mais Só que é te cantar Eu vou cantar com a minha alma Não me conta quando eu tenho Vou fazer dançar sempre na barata Isabela Timura Tu tem que chegar aqui no palco em 2 minutos Tem 50 reais aqui pra tu, estranho Aparece aqui, Batilha Vem se agora vai cá, que a HP tá te esperando aqui Pra conversar contigo O recado é caralho Isabela Timura que eu conheci, aponta pra ela E prédio que ela cai Sabe por que, Batilha? Olha que só tava agradece Que só tá agradecie Que só pode agrade E só o quadrado é esse Hoje eu acordei Sonhava no passado Mas quando me levantei Hoje eu tirei de um pedido Sem convite, sem aviso A vida é pra minha coroa Hoje é sexta-feira E só o quadrado é esse E sempre é E só o quadrado é esse E só o quadrado é esse E se é sexta-feira E só o quadrado é esse Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, garoto Júlia C, vem que eu prego O tempo tá passando Eu quero estressar Mas quer as danças que eu vá Eu vou fazer Mas eu e as danças que eu vá Eu vou fazer o que eu vou Oh, 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 oh Eu vou fazer E só o quadrado é esse E se é sexta-feira Hoje eu vou testar E se é sexta-feira Eu vou fazer Tire na noite Hoje é hoje Tira a blusinha, tira a caminha, tira a blusinha Apaga a luz e o viva começa a esquentar o papá Professora, o viva, o viva, o viva, o viva, a esquentar e a galera Professora, o viva, 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 o viva Professora, o viva, 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 Uma das minhas, filhos vão passar! HASTA DE LUKAS POLÍT depending, QUER SALTAR! Vem pra fazer esvueguido, A fecha não sabia que ela não se prepara Pra fazer esvueguido. Hoje é noite, na fecha não sabia Tira a mãozinha, tô-tô Tira a manhinha, tira a manhinha, tira a manhinha Tira a manhinha, tira o ucinha, tira a manhinha tira a saia, tira a manhinha E a galera E o clima com a saída E a galera Para que venha aqui pra ver Não se vende Não para que menores Mas é Foi pra cá te ver Tudo bem, né? Vamos fazer sair do equipe Que meus parceiros aí também vão entrar O show aqui no campeonato que hoje a festa estava zero hora, hein? Quem quer mais peixinha aqui é tão gostado Então grita aí, levanta a mão Compre aí! É isso aí! Vai ter peixinha também a noite Então variar pra quem vai mandar a última Mas antes disso E aí, irmão! O meu carinho se inclina Fica louca E é doente do Japão Pra você ver Mas só não se ligar, vou te ver É paz, justiça e nazer E aí, irmão! E hoje vem pro rolo geral Maiana do grupo Quem sabe o que eles quiserem Vamos sem pela canavão Tá chegando e nós estamos em barro Vamos em barro de leste Sabe por quê? Vai! Tem que ir pra cá! 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 Mas filha, 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 filha da balada é um frio com majado, filha, 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 filha Um coitado e o que eu quero é porque eu não sou mais o que for pra tudo flow bike Eu gosto da usar de arim, cofé, violon, pê, violon Paratido, dois, dois, um, eu quero esse mais oriente O que é o último que eu vou ver se tu me reto vai ter, mas tem uma poluição pra quem quer fazer. Mas não tem gente gostar do ladrão, mas não tem dinheiro lá, mas não tem os estranhos, mas não tem gente que eu vou aí, já me chega o outro. O que é o lado já vai enviar pra gente falar, vai enviar pra um palaquinho, um batinho, um barinho, um vento aí, não pode coitar nenhuma. Eu sou o padre que tu quer, a patroça do Lutequim. Se não gostar, não sabia, aí faltar um milamento do beijo. Reco-se com o jovem, Mestre, eu vou ver se cocinar ou vai ter, bater umaete, não tem gente que fazer. Mas se você é o outro, vai ter, bater umaётся, só ter que ir, já wearia. A firma, 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 a mim,'但 com mínão, vagati. A firma, 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 milha, pramada, gente, nós estamos hoje em pé, E eu da espanha na primeira, vai me dar uma coisa Coitado e um dia eu quero dar um pouquinho Eu tô mais bonito que essa cultura Pois eu vou te dar uma olhadinha E eu tô pra mim e eu sou, eu quero isso, me diga! Pra tudo que estou, eu quero o chão Gente, eu quero a sua fila, tem o valor Eu tô aqui, e tu quer a sua fila, tem o valor Eu tô aqui, e tu quer a sua fila, tem o valor Eu tô aqui, e tu quer a sua fila, tem o valor Quem é pra procurar? Eu vou jogar! Eu vou jogar! Vamos aí, vamos aí! Não é assim não! A gente vai jogar o bagulho que você não segurece e pôr, vamos lá! A gente tem que mostrar o produto pra vocês primeiro Que é um produto bom, de qualidade Daqui não você vai, é Natal Já pode mexer com roupa, roupa, Natalina Vem mostrar pra vocês Vem procurar, vem! Abre aí! Olha a qualidade da vergonha! Olha a qualidade da vergonha Vou mostrar pra vocês aqui agora Aqui ó! É! 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 Eu vou chegar pro lado e vou chegar pro outro. Agora vamos ver ai, vamos ver ai quem vai estar mais sensacional. Quem canta... Pega a puna da posição dele! Quem canta a puna da posição dele! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Quem canta no pão é só chegar! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão e quem é a outra pessoa do pão! Gente, como é? já jogou? é tudo nosso vamos finalizar? rapaziada, eu quero fazer vocês aí de adoração eu amo todos vocês vocês são meu amigo você me torna a S eu vou dar um exemplo vocês são meus ouvintes é vocês que me dão a cada alegria de hoje que eu estou aqui cantando com meu amigo alto com essa equipe maravilhosa patrão super HP Produções Henrique tu é o caro velho Daniel Oliveira agradeço a vocês vamos bater parabéns para o Marilão porque meu moleque está batalhando meu está chorando papai com o velho também está orando ricas chateadas mesmo mas a gente está saindo toda madrugada para tentar fazer nossa vida porque é assim que eu quero a minha vida aqui para sempre eu sou a tua família eu tenho uma mensagem eu quero ficar de família a nossa nova mulher que eu estou ali eu já está aqui eu sou o que ele está aqui eu sou prefeito então eu preciso não inclusive vai bater palma para nós porque não é isso percada nessa gata Valeu, valeu, ofensão! Valeu, ofensão! A escola tudo começou!